Saúde, esse é Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço. Engraçado, né? Davi era moço, ou seja, Davi ainda era pequeno, não é? Mas ninguém levou em consideração se Davi tinha ou não tinha fé. Dá a impressão aqui que o pessoal quer proteger Davi, né? Que Davi vai se meter numa enrascada muito grande. Bom, e ele, guerreiro, desde a sua mocidade, ou seja, estava se exaltando Golias, né? Botando Golias lá no alto. Ou seja, às vezes a gente, né? A gente às vezes exalta o problema, às vezes a pessoa, ela engrandece o problema. O problema não é ela muito grande. Mas às vezes a pessoa, né, engrandece o problema. E aos nossos olhos, realmente o problema fica enorme. Só que se eu continuar a ver o problema como grande, ele realmente vai me engolir. Não é? Respondeu Davi a Saúl. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Ou seja, olha a fé de um garoto. Maior do que a do rei. E olha que o rei tinha que ter fé, porque ele estava na frente do exército, né? Do exército de Israel. Ele tinha que mostrar fé. E, no entanto, o rei mostrou medo. Não tinha fé nenhuma ali. Tinha totalmente medo. Nós, quando mostramos medo, realmente, o problema cresce. O problema de pequeno fica enorme, fica grande. Porque nós engrandecemos ele. Nós mostramos medo. Nós não mostramos confiança. Quando eu mostro confiança em Deus, o problema diminui. Quando eu mostro medo, o problema aumenta. Tudo é como eu vejo. Se eu vejo com fé, o medo diminui. O medo não, o problema diminui. Quando eu vejo com medo, o problema diminui. Quando eu vejo com medo, o problema aumenta. Então, nós sempre temos que ver as coisas que nós são apresentadas. Até mesmo para que a gente vá em cima delas. Em nome do Senhor Jesus e possa vencê-las com fé, com atitude, com certeza, com confiança. Bom, respondeu Davi a Saúl, o teu servo matou um leão e um urso. E este incircunciso filisteu será um deles. Ou seja, olha a fé de Davi. A gente, às vezes, pensa assim, né? Que Deus não precisa ser... A gente não precisa defender Deus. Porque Deus, ele se autodefende. Defende sozinho. Mas, às vezes, tem certos momentos que dão uma ira, né? Quando alguém chega e pergunta para você, né? Onde está o teu Deus, né? Por que você ainda está desse jeito? Você fica tão irado, né? Nós ficamos irados. Eu, pelo menos, eu fico uma arara. Bom. E que a gente quer fazer algo, né? Que é mostrar que existe um Deus. Que a gente crê nele. Que a gente vai conseguir vencer o problema. Custe o que custar. Porque não somos nós quem vencemos. É Deus que vence por nós. Quer saber? Nós também, né? Nós também vencemos. Bom. O teu servo matou tanto o leão como o urso. E este incircunciso filisteu será como um deles. Ou seja, ele estava vendo o tamanho do Deus que ele servia. Nós temos que ver isso. O tamanho do Deus que a gente serve. Não o tamanho do problema. Não o tamanho do problema. É aquilo. Se eu ver o tamanho do problema, eu me amedronto. Se eu me amedronto, a fé corre, né? Não existe fé. Mas se eu vejo o tamanho do meu Deus, do Deus que eu sirvo, né? A confiança vai lá no alto. A fé vai lá no alto. E o medo é que corre. Né? É, a gente não tem como acabar com o medo. Mas a gente tem como diminui-lo. Né? Fazer com que ele calhe a boca. Né? Porque ele não tem nada com a nossa vida. Se a gente serve a um Deus vivo, um Deus todo poderoso, o medo não tem nada com a nossa vida. Bom, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Ou seja, o filisteu afrontou o exército do Deus vivo. E Davi achou que, como afrontou o exército do Deus vivo, ele tinha que responder à altura. E responder à altura seria enfrentando, né? Enfrentando e vencendo. Já que o exército mesmo não queria enfrentar. Até porque o próprio rei estava recuando. O exército ia recuar. Óbvio. Né? Mas Davi era um homem de Deus. Davi era um homem temente ao Senhor. E Davi era um homem que amava Deus. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E hoje em dia nós temos que ter esse coração. Um coração segundo um coração de Deus. Um coração virado completamente para o Senhor Jesus. Um coração que atende os propósitos do Senhor. Volto a repetir. O Senhor não precisava de defesa. Mas ali, Deus viu em Davi, na defesa de Davi, o amor que ele tinha. E desse jeito não tinha como Deus não ser com ele. Afinal de contas, ele estava confiando. 100%. Mais do que o exército. Que não estava confiando nem um pouco. É desse jeito que devemos confiar em Deus. 100%. Só assim, Deus nos livra de toda e qualquer encrenca que a gente se põe. Ou que colocam a gente, né? A gente se livra. Deus nos livra. Né? É só colocarmos o Senhor à frente. Confiarmos em Deus. 100%. Não tem jeito. Essa é a fé. Essa é a fé do povo de Deus. Essa é a fé de Davi. Essa tem que ser a nossa fé. Bom, nono dia do jejum de Daniel. Vamos orar pra termos esta fé. Vamos orar pra termos o Espírito Santo com intrepidez como o de Davi. Né? Bom, gente, fica com Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus. Nono dia do jejum de Daniel. Né? Ore. Busque o Espírito Santo. Busque ter um encontro com Deus. Busque ser uma pessoa de Deus. Aqueles que têm um avivamento. Aqueles que não têm, busque ter. Tá? Busque que Deus vai honrar. Um abraço. Fiquem com Jesus. Todos na fé sempre. Graças a Deus. Sorabéticos. É por favor. Amém. Obrigado.